Viemos até o loteamento Vila Bela e trazemos pra você as informações sobre a manifestação, um protesto que foi realizado aqui em frente ao loteamento na BR-232, sobre a situação que eles estão passando aqui com a dificuldade de falta de água. Confira conosco. O protesto teve início aproximadamente às três e meia da tarde desta quinta-feira e foi necessário o uso da força policial para intervir e liberar a rodovia. Inclusive, com a participação da Polícia Rodoviária Federal, de policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar, e também do Corpo de Bombeiros, que foi acionado pela PRF para conter as chamas que haviam no local. Um protesto aqui dos moradores do loteamento Vila Bela por questão de água. Falta de água aqui, não é isso? Isso, falta de água aqui. Nós estamos aqui com um ano e dois meses sem um pingo de água na torneira. Estamos passando aqui várias necessidades. Então, esse protesto que a gente fez aqui foi um protesto pacífico para a Compesa, Construtora, Caixa Econômica, Prefeitura também, que tem alguma coisa a ver, que foi quem entregou as casas a gente. Antes da eleição, a Prefeitura realmente está cumprindo com a sua obrigação, mas antes da eleição, antes da eleição era cinco carros pipa abaixando direto aqui. Dá para abaixar as casas tudo. Aí agora, depois passou a eleição, estão botando um carro pipa por dia aqui. Só terminaram um lado, desde segunda-feira só terminaram um lado. Tem o outro lado todinho sem água. Então, esse aqui é um protesto que a gente fez, pacífico. Se não resolver, daqui a 15 dias a gente vai fazer de novo. E estamos organizando para tudo que tudo indica para amanhã e para a Prefeitura ver se realmente, pelo menos, o carro pipa chega. Enquanto realmente, Construtora ou Compesa, ou Prefeitura, não sei, Governador do Estado, que é Dona Raquel, mandar um recado para ela, se ela estiver vendo isso aí, libere água para a gente, que a gente está com um ano e dois meses aqui, isso é um pingo d'água. Tem mãe de família aqui que tem criança deficiente. Vocês já procuraram a Compesa? Qual situação que aconteceu? A gente foi lá na Compesa, falamos diretamente com o gerente. O gerente realmente disse que não tem nada a ver com a Compesa, jogou para a Construtora. Falou até com o chefe da Construtora lá, parece que é o dono da Construtora, prometeu na primeira semana de janeiro, demoliu a caixa e resolveu a questão da água. Mas até agora, nada. Não chega água na torneira, joga para a Construtora, a Construtora sumiu-se, ninguém sabe onde ela existe. Então, a gente perde a Compesa. A gente estava até se organizando para ir para a caixa em Caruaru, mas realmente, na primeira semana de janeiro, ele resolveu, a gente não foi. Então, a gente não teve ponto de correr, fizemos esse protesto aqui, Ricardo. E, no caso, vocês estão aqui com... Tem encanação? Como é que é a situação daqui? Tem, está tudo encanado. A questão da doutora estar ali, tudo prontinha. A questão aí é que a Compesa não quer pegar por causa de algumas coisas erradas que a Construtora deixou. E a Compesa, na realidade, ela não vai poder pegar. Mas se ela puder dar uma força, liga essa danada dessa água aí, libera água para a gente, está tudo encanado, Ricardo. Tem chuveiro, tudo encanado. O que está faltando é chegar a água nas torneiras, que a Compesa realmente não libera, por conta da Construtora. E a questão da Prefeitura, a gente está culpando a Prefeitura por conta dos pipos. Porque antes da eleição vinha. Passou a eleição esquecendo da Vila Bela. Agora aqui tem esgoto estourado, calçamento estourado. Não é só água não, tem várias coisas. Se a gente for falar aqui, vai passar mais de hora. Essa parte aí do calçamento aí é também da Construtora, né? Esses problemas que eles é que tem que entregar já pronto, né? É, da Construtora. Aí só que a Prefeitura também veio, mandou uma equipe, cavou o buraco, tampou, está ali os buracos. Dizem que ia pegar a frente e ia ser tudo com a Prefeitura, isso aí. Mas a gente sabe que isso aí é culpa da Construtora, não é da Prefeitura. Elas vieram, o pessoal era para amenizar, né? Vem, para amenizar as coisas. A questão da água, a gente não está culpando a Prefeitura. Mas eles estão fazendo. Mas a gente, pelo menos a gente, antes da eleição não vinha? Os pipos, por que não a gente para vir de novo? Enquanto a Compesa não libera, bota aí, que nem botava antes da eleição. Quando a eleição passou, esqueceu do povo daqui. Mendoncinha teve voto aqui. Raquel Lira também, a senhora que é agora governadora, está certo que assumiu agora, mas mexe o dedinho aí para a Compesa liberar a água. Tem um jeitinho, liga essa dona dessa doutora, está tudo pronto. A gente precisa tomar banho de chuveiro, entendeu? A gente está sofrendo. Olha a cara das meninas aqui, olha a cara dessa cidadona. Como é que essa menina vai tomar banho, né? Eu tenho três dias, meu cito está tudo fedendo. Cadê a minha menina? Para mostrar como. Raquel Lira, dá um jeitinho para ver se liga a água de nós, que a noite tudo envoltou em você aqui. Uma semana, roupa suja, prato sujo, O banheiro está podre, que não tem água aqui. O carro pipa vinha direto, agora é de que esquisia. Pedi para encher minha água hoje, disse que o carro pipa estava quebrado. Diante da situação do loteamento Vila Bela, entramos em contato com a Prefeitura de Belo Jardim e também com a Compesa. O secretário Chagas, que é o secretário de Agricultura de nosso município, nos recebeu agora à noite, em frente à Prefeitura e conversou com a nossa equipe. Também procuramos a Compesa, a qual marcaram conosco aqui de oito horas à noite. São aproximadamente nove e meia da noite, estamos aqui em frente ao escritório e não fomos recebidos por ninguém da equipe da Compesa. É um desrespeito com a população de Belo Jardim e também com a imprensa de nossa cidade. Confira agora a entrevista do secretário Francisco da Chagas. Secretário Chagas, muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite para vir aqui até a Prefeitura, agora à noite mesmo, e prestar um esclarecimento por parte da Prefeitura também sobre essa situação do Vila Bela. Como passei para o senhor agora há pouco, houve esse protesto e a Prefeitura também foi citada. A Prefeitura continua com o abastecimento de carro-pipa, como é que está funcionando? E isso não é, obrigatoriamente, uma ação da Prefeitura, mas ela está fazendo esse abastecimento para ajudar a população, não é isso? Boa noite, Ricardo. Todo o portal da TV Belo Jardim. Primeiro, é uma satisfação estar aqui para prestar esse esclarecimento em nome da Secretaria de Agricultura, também do nosso prefeito Gilvando Estrela. É verdade, veja bem, quando nós assumimos o início do governo de Gilvando Estrela, tinha apenas um carro-pipa na Secretaria. Nós chegamos aí a seis carros-pipa, abatecendo normalmente a zona rural. É bom esclarecer que a Secretaria de Agricultura, total responsabilidade na zona rural. O prefeito foi questionado pela população lá do Vila Bela, vamos dizer, por alguma negligência, vamos falar assim, da Compesa ou de alguns órgãos, não vamos culpar só a Compesa também, não. E o prefeito assumiu esse compromisso, conversou comigo e a gente vem, desde o início, quando a população foi habitada lá, dando total apoio à população em vários carros-pipa. É claro, Ricardo, só para vocês entenderem, a agricultura não só é responsável pelo Vila Bela. Recentemente, o prefeito foi questionado sobre a Vila Planalto. Hoje mesmo, nós dividimos os carros, carros na Vila Planalto, o pessoal da Vila Planalto pode ser testemunho disso, como toda a população. Inclusive, hoje também recebi a ligação de um vereador da oposição, não queria citar o nome dele aqui por uma questão ética, profissional, mas ele é testemunho que passei até as fotos para ele, como a gente estava abatecendo também lá. Então, não é fácil, não. As demandas são muito grandes. Até sacrifiquei um pouco a zona rural para prestigiar o pessoal lá do Vila Bela. E a gente vem a todo vapor fazendo esse trabalho lá. É claro que as coisas começaram a apertar mais. Há dois meses atrás, quando o pessoal fala em política, é bom ver que a gente tinha muitas águas na zona rural. E a gente sacrificava um pouco, nem tanto, quer dizer, para dar um total apoio, o Vila Bela colocamos mais carro. Isso é a pura verdade. Mas há momentos também que a zona rural também sofre demais. Nós temos a zona rural aí toda grande, todo mundo, essa imensidão muito grande, que é total responsabilidade da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Agricultura. E também, para você ter uma ideia, Ricardo e todos que estão nos assistindo nesse momento, é lá de Nicolas, de vez em quando pede água, algum setor da educação, abatedouro. Quer dizer, não é fácil, não. É uma secretaria que vem com toda a responsabilidade. Estou à frente da pasta novamente. Todo mundo sabe da minha seriedade. Eu tenho um nome a zelar, graças a Deus, pela minha conduta. Todo mundo sabe o trabalho também que fiz no IEF. Não está sendo diferente aqui na Secretaria de Agricultura. Então, nós estamos aqui. Preste a atender, melhor ainda. Agora, o pessoal tem que entender que as demandas são muito grandes. Não é fácil, não. Para você ter uma ideia, 28 caminhões d'água no período, Ricardo, não é fácil, não, para uma prefeitura com uma demanda tão grande dessa. e também há essa situação do abastecimento, que aumentou agora os dias sem água da população e dificultou para todo mundo, né? A pura verdade que você está dizendo aí, por exemplo, o abatedouro. Abatedouro, ele só não funciona dois dias na semana. O resto funciona a semana toda. Então, não é fácil. A gente tem que parar. Eu vou parar o abate, eu vou parar... Aí entra toda a sociedade, as demandas são muito grandes. Então, eu acredito que houve um pouco de precipitação do pessoal do Vila Bela, me perdoe, mas a gente, com toda a responsabilidade, o prefeito Gilvão de Estrela, nunca, sempre ele vem falando com a gente sobre isso. E agora mesmo apareceu essa demanda do Planalto, que não tinha. Veja, quando a gente está na Secretaria, esse quase dois anos que eu estou aí à frente dos trabalhos, a gente não tinha, assim, esse compromisso, né, com o Planalto. E hoje mesmo, eu até mandei foto para o vereador que questionou, tal. Eu tenho certeza, até ele me respondeu agradecendo. E, assim, eu digo assim, o que nós podemos fazer pela Secretaria de Agricultura, vamos continuar fazendo. Acredito que o prefeito, nessa nova gestão aí da governadora Raquel Lira, nós vamos encontrar uma solução definitiva para o Vila Bela. Tenho certeza que não faltará empenho do nosso prefeito. Eu não tenho dúvida disso. Como também da Secretaria, acredito aí que o pessoal da Compesa também, são muito responsáveis, que têm ajudado também. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse nosso site, belojardim.com.br e também siga nossas redes sociais, Portal e TV Belo Jardim.